Hoje, em Dicas de Saúde, Discípulo Net 2, nós vamos estar apresentando os 6 benefícios da cebola para a nossa saúde. Esse alimento que é indispensável nos temperos, nas saladas, porque ele contém vitamina A, vitamina B6, vitamina C, manganês e potássio. Então, o primeiro benefício é, ajuda a controlar a glicemia, ou seja, o açúcar no sangue. Segundo, fortalece o sistema imunológico, ou seja, ajuda a combater infecções respiratórias. Terceiro, ajuda a melhorar a circulação. Quarto, ajuda no bom funcionamento dos rins. Quinto, ajuda no fortalecimento dos ossos. E sexto, protege a saúde do coração. Então, estão aí esses 6 benefícios da cebola para a nossa saúde. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.